Pintor 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 Eu já fui Pintor E eu também já fui Pintor Agora sou Tenor Lapa querida Da minha infância É um garotão De gigambulância Não tem Bavarote Nem José Carreira Nem Plácio Domingo Eu sou mais o Bezerra Moreira Da Silva e de Correio Domingo Não tem Bavarote José Carreira Nem Plácio Domingo Eu sou mais o Bezerra do Galo Moreira Da Silva e de Correio Domingo Onde eu canto em Fá maior Lá bem morro Faço o sininho Até o Cristo Redentor Coloca a mão no ouvido De um pé de onde eu moro Fui obrigado a sair Onde estou ensaiando no quarto Lá de São Paulo dá pra se ouvir É mas não tem Bavarote José Carreira Nem Plácio Domingo Eu sou mais o Bezerra Moreira Da Silva e de Correio Domingo Mas não tem Bavarote José Carreira Nem Plácio Domingo Eu sou mais o Bezerra Moreira Da Silva e de Correio Domingo Os três pagodeiros do Rio Quando cantam causam emoção Os gringos cobram quinhentos A gente cobra um milhão Gravamos um disco anteontem Hoje já se esgotou Ganhamos um disco de ouro Um de batinho O disco voador E já é pra matar É não tem Bavarote José Carreira Nem Plácio Domingo Eu sou mais o Bezerra Moreira Da Silva e de Correio Domingo É mas não tem Bavarote José Carreira Nem Plácio Domingo Eu sou mais o Bezerra do Galo Moreira da Silva De Correio Domingo Com três dias de nascido O meu primeiro choro O meu grito foi tão alto Que a barba me deu forro Agora vem esses caras Não pode tá com a arraxada E não chega nem os pés De Moreira e Bezerra E de Correio Domingo E não chega nem os pés De Moreira e Bezerra E de Correio Domingo É mas não tem Bavarote José Carreira Nem Plácio Domingo Eu sou mais o Bezerra Moreira Da Silva e de Correio Domingo Olha aí Cuidado Moreira Não tem Bavarote José Carreira Nem Plácio Domingo Cuidado Nelly Eu sou mais o Bezerra Moreira Da Silva e de Correio Domingo Píngaro 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 Aí Bezerra sujou Não entendi nada É o produtor Ele quer aparecer Não é com essa música A baraca Vira a baraca Vira a baraca Vira a baraca Caraca Cabo dois pagodeiros do reino Certo Olha eu acho O다